Hello, boys and girls, this is Teacher Leo, galerinha, galerinha do nono ano, como estão todos vocês, todo mundo lesgal, suave na nave. Bom, boys and girls, hoje na nossa aula de Geography, né, eu sempre gravo antes essas aulas, né, sempre as aulas que vocês estão assistindo, é um reflexo da aula da semana anterior, né, então eu tô sempre tentando andar antenado com o Teacher Júlio, e aí eu tô gravando essa aula no dia em que deu aquela, na verdade não foi no dia da Tromba d'Água, o dia da Tromba d'Água foi na quinta, o Teacher Júlio na sexta-feira ele dá aula pra vocês de Geografia. Como não teve conteúdo, então eu vou fazer uma coisa diferente aqui, a gente vai falar um pouquinho das notícias que estão acontecendo, as notícias do dia. Sempre lembrando a vocês, né, que é do dia em que essa aula deveria ter sido, a aula de Geografia deveria ter acontecido, tá certão? Pode ser que as notícias estejam um pouco defasadas, assim, vão ter uma semana, né, de defasagem, mas, no entanto, a gente vive num momento, assim, tão intenso, né, gente? Tão intenso que não tem mais um dia que não seja relevante no mundo, assim. Não tem um dia só que, assim, não esteja acontecendo alguma coisa incrível no mundo, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, entrei no site da CNN aqui, a gente vai dar uma olhadinha aqui no site da CNN nas notícias do dia, tá certo? Na verdade, eu tô gravando aqui no sábado, no dia 15, é um dia depois, na verdade, né? Inclusive, no dia aqui, era pra gente tá lá na nossa, no drive-thru, né? Mas, por conta da questão da chuva, a escola resolveu cancelar, ok? Então, vamos lá, vamos ver, vamos primeiro dar uma vasculhada aqui nas notícias do dia, tá certo? E depois a gente vai escolher um aqui pra gente dar uma aprofundada, tá certo? Então, a gente já tem um aqui, né, já com a chance grande de ser escolhido, tá? Então, ó, COVID is spreading rapidly in one of the world's most vaccinated countries. Então, ó, a gente tem aqui as Ilhas Seychelles, tá? Que é um dos países, é um país, né? É uma ilha, mas é um país, é um dos países com o maior percentual de vacinação, 60% da população já vacinada, e por alguma razão que os cientistas ainda não conseguem identificar, a COVID tá começando a se espalhar pelo país, né? Na verdade, a maioria dos países a gente tem observado isso, inclusive no Brasil. O Brasil tava numa situação crítica demais no mês de abril, né? Até o mês de abril, o Brasil era o epicentro da pandemia mundial, né? E hoje, por conta do percentual, e a gente não tem o quê? Nem 20% da população vacinada. Faz um bom tempo que eu não checo, mas eu acredito que a gente não tem nem 20% da população vacinada, e a gente já, eu não vou dizer a palavra sob controle, né? A pandemia não está sob controle, eu acho que vai estar sob controle no dia que a gente tiver pouquíssimas pessoas morrendo. Então, enquanto a gente ainda tiver mil pessoas, duas mil pessoas morrendo por dia, nunca, nunca, nunca que isso vai estar sob controle, né? É até um erro a gente querer normalizar isso, né? Infelizmente, a gente tá nesse processo de normalização de algo que não pode ser normalizado, né? Que são pessoas morrendo, mil pessoas morrendo, gente. É muita coisa. Mas muita coisa mesmo, assim, você não tem mil pessoas morrendo numa guerra. Se o Brasil estivesse em guerra com outro país nesse momento, eu acho que a gente não teria mil pessoas morrendo por dia. Duas mil pessoas, três mil pessoas morrendo por dia. Então, a gente tá vivendo algo pior do que uma guerra, uma guerra civil, uma guerra contra o país. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, normalizar isso daí. Certo? Então, aqui, ó, notícias interessantes. The outlook is brighter for the US on COVID-19. Here's why. Então, os Estados Unidos, né? Por conta aí de políticas bem pesadas em cima de controlar a COVID, toda a sua população adulta já vacinada. Então, se eu não me engano, quem tem 21 anos pra cima nos Estados Unidos, só não tá vacinado quem não quer, tá? Só não tá vacinado quem não quer. O resto dessa população toda vacinada, se eu não me engano, 200 milhões de pessoas já foram vacinadas nos Estados Unidos, se eu não me engano. Também não sei se são as duas doses ou é uma dose só, mas eu sei que lá tem vacinas de uma dose só. Se eu não me engano, a da Johnson & Johnson é uma dose só. Então, mas tá bem sob controle. A gente chega num momento nos Estados Unidos em que já não é quem já tem as duas vacinas, já não precisa mais usar máscara. Veja que coisa legal. Veja a retomada, né? Será que, gente, que algum dia aqui no Brasil, a gente vai voltar um dia a, digamos, estar num ambiente fechado, num ambiente de aglomeração, sem precisar usar uma máscara novamente? Olha, eu não consigo ver isso no curto prazo, realmente, não sei, daqui talvez a quatro anos, cinco anos, talvez, mas no patamar que eu tô vendo, no andar da carruagem, eu não consigo ver a gente um dia num ambiente fechado, ou mesmo num ambiente aberto, sem precisar usar uma máscara, porque no ritmo que vai, a gente não consegue vacinar 100% da população, tá? E quando virar o ano, daqui a pouco vai fazer um ano que as pessoas, as primeiras pessoas se vacinaram, vai precisar vacinar novamente essas pessoas. Então, como é que fica? Além do mais, tem uma questão técnica, não se sabe, até o momento, né? O impacto que essas vacinas causam nas crianças, que elas causam em vocês, adolescentes. Então, 18 anos, ou é 16 ou é 18 anos pra baixo, a gente não sabe ainda a repercussão do ponto de vista da saúde, né? De adolescentes, então, jovens, crianças e adolescentes. Então, os Estados Unidos, se eu não me engano, estão finalizando os últimos estudos pra vacinar adolescentes, parece que de até 12 anos, mas crianças ainda, até agora, não tem previsão, tá? Então, é mais ou menos por aí. A Índia, hoje, é o epicentro. A Índia, meu Deus do céu, chega a dar uma pena de ver o que é que tá acontecendo ainda, né? Porque, realmente, é um país de um, quase 1.4 bilhão de pessoas. É um país que, vamos dizer, é um país que aparenta ser grande no mapa, mas não é tão grande assim, tá? É um país que, vamos dizer, é 70% do tamanho do Brasil. Então, o Brasil é um país grande, mas 70% obviamente é grande, não é um país pequeno, mas também não é um país pra uma população dessa de 1.4 bilhão de pessoas, gente. Se vocês pararem pra pensar, a gente tem 210, 210 a 215 milhões de brasileiros. No Brasil, país que é maior do que ainda, é bem maior, tem um ainda e meia, digamos assim, a Índia, é 70% do Brasil com quase 1.4 bi. e aí é avassalador, uma doença dessa num país como ainda, é avassalador de pessoas morrendo, não tem onde enterrar as pessoas. Na verdade, estão tendo que queimar as pessoas, né? Porque não tem, não tem como enterrar tanta gente. E estão jogando no rio, né? O Rio Ganges, que já é um rio pra uma questão religiosa, as pessoas tendem a botar corpos de pessoas ali no rio, e jogar restos de animais, coisa desse tipo. Mas agora estão realmente algumas pessoas com Covid dentro do rio, coisa fora, impensável, surreal. Os porcos passando além do Rio Ganges, tá? E contaminando tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Inclusive, o vírus, né? Achou o ambiente ideal pra se reproduzir e agora tem uma nova variante, indiana, descobriram uma variante indiana. E essa variante disse que é muito, muito, muito pesada. Vamos ver se a gente acha a notícia sobre isso daqui. Com certeza aqui, ó. The stark global dividing the COVID-19 pandemic. Fala exatamente aqui, repatriação dos australianos na Índia. As a warning for the world, the sense behind the CDC mask to help all the people stave off dementia. Vamos procurar coisa assim, bem relevante mesmo, né? Israeli soldiers aqui é um assunto também importante, né? Pra ser tratado. Israeli soldiers kill at least 10 Palestinians in West Bank Gaza rocket fires into the fifth day. Eu vou, em algum momento das nossas aulas, né? Eu vou tirar pra gente conversar um pouquinho sobre essa questão, esse debacle, né? Esse problema entre Israel e Palestina. O porquê da existência dessa questão, né? Dessa, dessa, desse embate, dessa, dessa rivalidade entre Israel e Palestina. Existe, existe a resposta rápida, né? Ah, não é por conta da religião. Mas não é bem assim, não. É uma questão que é bem, bem mais complexa do que isso. A gente tem que voltar na história, a gente tem que analisar muitas, muitos acontecimentos na história, pra gente poder entender isso melhor, né? não é tão simples assim e outra coisa que não é tão simples assim, porque eu vejo às vezes as pessoas tomando partido, ah, eu acho que Israel tá certa, eu acho que Palestina tá certa. A verdade é o seguinte, é que não existem certos, na verdade existem errados, os dois estão errados nessa história toda, tá certo? Mas é aquela história, é algo que a gente precisa aprofundar. Então, vou ver se em algum momento, como essa aula de hoje, momento extra, assim, só pra falar dessa questão de Israel e Palestina mesmo, explicar pra vocês por que que ambos estão errados, né? Não existe um certo ou um errado aqui, não, eu vejo muito hoje em dia essas pessoas tomando partido de um ou de outro, a verdade é que um quer destruir o outro, não tem ódio do outro, como é que, como é que alguém pode tá certo desse jeito, né? Ok? People are panicked buying homes a private skyrocket, não vou entrar, isso daqui é um tema bem, eu acho que é nos Estados Unidos isso, mas, ou em outro país, mas, não interessa muita gente, então, China successfully landed rover on Mars, então, isso daqui é, é, é uma notícia interessante pra gente, a China entrando aí na briga espacial, né? durante muito tempo aqui na aula, a gente fez uma aula aqui sobre fim da segunda guerra, fim da segunda guerra, o que é que acontece depois da segunda guerra, e, é, a gente fala muito sobre a guerra fria, e durante o período da guerra fria, a gente fala sobre a corrida espacial, né? A corrida espacial, e aí, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, né? depois a União Soviética se dissolve lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90, e a Rússia continua seguindo, então, ainda existe essa rivalidade entre os dois, mas agora entrando um terceiro player, né? Na história aí que é a China, e a China marcando, marcando um gol, um gol de placa aí, conseguiu levar um rover, né? Um rover é como se fosse um equipamento de rodas, né? Conseguiu com sucesso colocar lá em Marte, então, a corrida ao espaço, né? Ela, hoje é diferente, hoje é focada em Marte, né? E começou a corrida ao espaço, depois a corrida à Lua, depois o momento chega à Lua, e agora chegar em Marte, tá? Essa corrida aí pra ver quem chega primeiro, tá certo? E ainda tem uma questão interessante aí, né? Nessa história toda, porque a China como país comunista, o governo concentra as ações, né? Então, e os Estados Unidos com um approach diferente, né? Com a formatação diferente. Durante esse período aí, essa corrida ao espaço, sempre o governo teve à frente disso daí, tem uma indústria que fornecia equipamentos, que desenvolvia tecnologia, mas a NASA sempre à frente disso daí. Agora, os Estados Unidos resolveram terceirizar, resolveram passar tudo pra iniciativa privada. Então, hoje você já não tem só a NASA, a NASA ainda existe, né? É uma agência espacial, agência espacial, que é a NASA, continua existindo pra efeitos até de questão de segurança nacional e tal, mas hoje ela dividiu os papéis com a empresa privada e hoje existem algumas empresas privadas, mas hoje a que mais se destaca hoje, a empresa privada que mais se destaca é a SpaceX de Elon Musk, né? Um dos homens mais ricos do mundo, tem uma empresa chamada SpaceX, inclusive ouvi vídeos essa semana do do foguete deles retornando, né? Esse é o grande é o grande digamos, é o grande tem uma expressãozinha, né? É o X da questão deles, é a grande vantagem competitiva deles é essa, é que o custo é muito alto de se ir pro espaço, é muito alto, porque você tem um foguete, você tem que desenvolver um foguete que custa milhões e milhões, centenas de milhões de dólares, você manda esse foguete pro espaço pra mandar um equipamento, pra mandar astronautas, e o foguete não volta, ele fica por lá, ou ele cai no oceano, alguma coisa desse tipo, né? Cai em algum lugar e aquele equipamento de centenas de milhões de dólares se perdeu. A grande charada dele, a grande jogada, acho que é essa expressão, a grande jogada dele, foi exatamente desenvolver uma tecnologia que os foguetes vão para o espaço e retornam intactos. então ele reduz o custo drasticamente, né? Porque vamos dizer que ele gasta cem milhões de dólares, duzentos milhões de dólares pra fazer um foguete desse, cada vez, se cada vez o equipamento vai mandar um satélite, mandar um astronauta, mandar, ele gastar cem, duzentos milhões de dólares, fica inviável. Mas no momento que ele manda e retorna intacto, ele fez aquele investimento e ele vai poder ir várias vezes ao espaço, então essa foi a grande jogada de Elon Musk, mas aí já tem outros big players também vindo por fora. O Facebook, por exemplo, tem uma parceria aí, não sei se é com a universidade ou se é com outra empresa, com desenvolvimento, por exemplo, de corrida ao espaço, de busca ao espaço, mas através de nanotecnologia. Nanotecnologia, é aquela tecnologia microscópica. Então, por exemplo, para ir buscar novos lugares, porque você com um nano, um nano equipamento, ele diz que ele pode andar a uma velocidade muito maior, então ele pode chegar a um local muito mais distante, muito mais rapidamente. Opa, o que aconteceu aí? Espero que não seja a minha internet. Espero que a internet esteja bem. Calma aí, CNN. eu não quero não, CNN. Então, voltando aqui, então o Facebook mesmo tem essa parceria, agora a Amazon, o presidente dele, que é o Jeff Bezos, está saindo da presidência, já declarou que dentro de algum tempo vai deixar a presidência da Amazon, para se dedicar a essa nova empresa que ele criou, uma agência, né, espacial, para também entrar nessa corrida aí pelo espaço. Então, assim, várias empresas e a China, então, empresas privadas e a China puramente pública, governamental. então, ganhou uma conotação bem diferente nessa corrida espacial. Agora, você tem um terceiro player, que até então nem se imaginava nesse daí, público, governamental, e você tem empresas privadas também nos Estados Unidos. Então, não é só os Estados Unidos, mas são empresas, ok, americanas. então, aqui também outro forte candidato, tá certo, para a gente dar uma checadazinha, tá bom? Aqui sobre as Olimpíadas, olimpíadas, suicide mission, opa, alguns presidentes aqui de empresas japonesas dizendo que as Olimpíadas é um erro grande, ok? Ok, divide the country, procurar aqui coisas relevantes, né? two brothers on jobless on berserker crypto bet, peace and embrace Trump, chaining, vamos ver aqui, ta-ta-da-da, Emily Ritchcock would cancel for trade $107,000, ok, Meghan Harry after the movie display, essa história também de Meghan Harry as netos da rainha, também, os príncipes lá também tá uma loucura esse negócio, ok, Hollywood forgot me, that's a career, ok, countries opening up to tourists and keeping their doors shut, ok, tá, alguns países aqui estão reabrindo para turistas, né? mais outros, deixando as portas fechadas, aqui a coisa interessante, New York gets this in, new glass elevator ride, vou só clicar aqui para ver se a gente vê imagens aqui, esse elevador todo de vidro, olha que coisa, vocês gostariam, hein? aqui eu não vou mostrar vídeo porque não vou mostrar vídeo aqui, infelizmente, não vou mostrar vídeo não para não causar nenhum prejuízo lá no nosso canal, mas olha aqui uma imagem, tá vendo? Do elevador de vidro, olha gente, imagina, você subir no elevador assim, todo de vidro, dá a impressão de que não tem nada embaixo de você, aquela sensação de ver tudo assim, debaixo, deve ser bem aterrorizante, deve ser quase que um, digamos assim, quase que um um ride, um parque de ações, então, interessante, olha que coisa interessante aqui também, vamos ver rapidinho, Maldives was a Bollywood boat hold during the second wave, now all the angels are shut out, aqui as Maldivas, olha a coisa linda, maravilhosa, nas Maldivas, que coisa linda, né? Bem espetacular mesmo, mas aqui é uma coisa bem mais específica, vamos voltar aqui para o portal da CNN e vamos falar de alguma coisa relevante, certo? Então, vamos falar aqui de Covid, infelizmente, talvez, tem aluno aí pensando professor, vamos parar de falar sobre isso, mas gente, como é que a gente pode, como é que a gente pode parar de falar sobre isso, se o mundo está sofrendo tanto com isso daí, não é verdade? tem o primeiro link. Ok, sorry, abri aqui sem querer uma coisa. Então, a repórter está dizendo aqui, que apesar de ter 60% da população vacinada e a quantidade de pessoas infectadas está aumentando, não é tão ruim quanto parece. Então, vamos lá, vamos ler o texto aqui, deixa eu ir achando informação relevante, se eu achar informação que realmente interessa para certa gente, que a gente não sabe, virado foi itaz cancelled entrepreneurship out of the pandemic, não é o o o o o o Então, eu não sabia nem disso, que as Ilhas Seychelles ficavam no Oceano Índico, aqui ao sul da Ásia e à leste da África. Eu jurava que as Ilhas Seychelles ficavam ali na Europa. Então, vamos tentar entender por que as Ilhas Seychelles estão na situação. Pelo menos aqui está dizendo, Então, aqui pelo menos está a lição, que de qualquer forma, por conta dessa nação tropical, é o lembrete de que mesmo países com alto grau de vacinação, que não podem baixar sua guarda, que eles têm que tomar cuidado. Bom, aqui tem uma questão, tem um detalhe importante no caso das Ilhas Seychelles, que ela vive basicamente 72% do produto interno bruto, o GDP, que é Gross Domestic Product, a gente já aprendeu sobre isso. 72% do produto interno bruto desse país vem de turismo. Então, eles baixaram a guarda em relação a essa questão do turismo, e qualquer pessoa que fizer um teste de PCR e dê negativo pode entrar no país. Eles já liberaram isso daí. E mais de 30% da população trabalha com turismo. O que eu estou entendendo aqui, o ministro do turismo, de assuntos do exterior, disse que, por conta disso daí, muita gente deve ter entrado no país e com o vírus. E aí começou a espalhar novamente o vírus. E aí o que acontece? Turista. O que o turista quer? O turista quer se divertir. O turista sai de um lugar para o outro e quer se divertir. E como é que você geralmente se diverte? Você se diverte se socializando, né? Boys and girls. Então, além do mais, as GLC e Shells usaram o mesmo, o Sinopharm, né? A vacina Sinopharm, que é o mesmo que a gente está usando, que é o Coronavac, né? A empresa Sinopharm, Coronavac é o nome da vacina, que não é tão eficaz, esse que é o que a gente também está usando aqui. Eles também usaram o tal de Covishield, que eu nem conhecia este, e o da AstraZeneca também, que a gente está usando. Então, 57% das pessoas receberam Sinopharm, né? E 43% de Covishield, também não sei, nunca nem ouviu falar nessa vacina. Então, o que é que a gente imagina aqui, né? Que muitos turistas voltaram a entrar, os turistas entrando, obviamente querendo se socializar, querendo se divertir. Então, o que é que é se divertir? É ir para bar, ir para boate, festejar, fazer festa. E aí, realmente, você vai ter, né? Você vai ter isso acontecendo. Ok, boys and girls? Então, aparentemente, tá certo? Vamos continuar aqui. E aí, vamos ver o que é que isso diz. O que é que isso diz? O que é que isso diz? O que é que isso diz? Bom, a gente tem, né? Estão dizendo que isso não quer dizer que a vacina não funcione, tá? Até porque a maioria das pessoas que foram vacinadas, elas não vieram a falecer, né? A AstraZeneca, por exemplo, ela tem 100% de eficácia contra casos sérios. Isso é importante, né? O fato de você tomar uma vacina e saber que, pelo menos, você não vai morrer mais, pelo menos, até agora, está com 100% de eficácia. Certo? Então, o fato de você tomar uma vacina e saber que, pelo menos, morrer da coronavírus, da covid, já é um sinal positivo. Obviamente, você tem que se cuidar, porque, se você pegar, você pode transmitir para outras pessoas, sem falar que não vai ficar doente, né? Você pode também ficar com sequelas, pegar e, de repente, baquear e ficar com sequelas. Ninguém quer isso daí. Ninguém quer ficar com sequelas, não é verdade? Então, se cuidar é importante, né? A da... A da Sinopharm, né? O Sinovac, da gente, tem 79%. Tá certo? Contra a hospitalização. Então, não é garantido ainda. Inclusive, alguém comentou comigo essa semana aqui, conhece uma pessoa que tomou o Sinovac e veio, inclusive, a falecer. Uma pessoa tomou as duas vacinas e ainda pegou e faleceu. Então, a gente, infelizmente, tem que se cuidar ainda. Ok, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui. Tá certo? A reportagem é grande. Tá certo? Mas a verdade é isso. O que é que diz, né? O que é que se quer dizer na vida pós-vacina? Que a gente tem que continuar se cuidando. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Nossa aula hoje é essa. E aí, como homework, tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, tá certo? Sobre, entrassem no site da CNN ou qualquer outro site e fizessem uma pesquisa sobre uma notícia mundial e fizessem, lêssem a reportagem e fizessem um resumo, tá certo? Dessa reportagem, dessa notícia. Um parágrafo, mais ou menos, em inglês. Vão lá no Google Tradutor, passam para inglês, no caderninho, tiram a foto e postem no Class App. Ok, boys and girls? Então, o Teacher Leo vai ficando por aqui e desejo a todos um excelente fim de semana, tá certo? Estamos chegando já no fim de... no fim de maio, né? Hoje a aula é liberada dia 21. A gente tem mais uma semaninha e aí, mês de maio acaba e a gente já entra aí na reta final do semestre que é junho. Tá bom? See you later, Alligators!